Governo entrega lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem, prevendo um salário mínimo de R$ 1.389. Presidente Lula assina 15 acordos com o Xi Jinping e diz que ninguém vai impedir que o Brasil se aproxime da China. Incêndio em Recife mata quatro pessoas, incluindo três crianças. Aumenta a fila de brasileiros que querem comprar motocicletas no lugar de carros. Justiça Francesa aprova a reforma da Previdência elaborada pelo governo. Começa a viagem de oito anos para uma sonda espacial da Europa chegar a Júpiter, que é o maior planeta do Sistema Solar. Em São Paulo, uma ONG promove o encontro do cidadão com os pássaros da cidade. E a Igreja Internacional da Graça de Deus promove um sábado dedicado às atividades dos jovens. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Terminou a viagem do presidente Lula à China. Hoje ele se encontrou com o presidente chinês Xi Jinping e assinou 15 acordos, que vão representar 50 bilhões de reais em investimentos em diversas áreas. Lula foi recebido pelo presidente chinês Xi Jinping em uma cerimônia oficial com ares festivos e ao som de música brasileira, Um Novo Tempo, de Ivan Lins. Após a recepção pública, houve uma reunião privada e, posteriormente, os presidentes assinaram 15 acordos comerciais e de cooperação, especialmente nas áreas de tecnologia e agronegócio. Entre estes acordos, um que garante a construção de um satélite de alta tecnologia, um que altera protocolos sanitários de quarentena de carnes produzidas no Brasil e outro que cria um certificado digital para prevenir fraudes na exportação de produtos de origem animal, além de um termo de cooperação para o desenvolvimento social e rural e combate à fome e à pobreza. Após a agenda com Xi Jinping, Lula faria uma declaração à imprensa, mas cancelou a entrevista. Segundo a assessoria do presidente, a mudança de última hora ocorreu em função da extensa agenda. No comunicado conjunto, os dois países afirmam que firmaram o entendimento que a negociação e o diálogo são as únicas saídas para a crise na Ucrânia e é necessário fazer um esforço em prol da paz. Brasil e China também enfatizaram a necessidade de combinar ações para proteger o meio ambiente e fortaleceram acordos de conservação ambiental. A extensa agenda, com assinaturas de acordos comerciais na ordem de 50 bilhões de reais, demonstra a reaproximação do Brasil com a China após um período de afastamento. Depois do encontro de Lula com Xi Jinping, coube ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmar que a agenda com o país asiático não deve provocar desconforto com os Estados Unidos, concorrente da China em diversos aspectos. O país é grande demais para ficar escolhendo parceiro. O Brasil tem tamanho para fazer parceria com esses grandes blocos e outros países em acordos bilaterais. Então não faz nenhum sentido você fazer a opção entre se aproximar de um para se afastar do outro. Na volta da China, a comitiva presidencial fará uma parada estratégica em Abu Dhabi para uma visita oficial aos Emirados Árabes. A previsão é que Lula desembarque no Brasil na manhã de domingo. Mas, apesar do ministro Fernando Haddad dizer que o Brasil é grande e que os acordos com a China não devem incomodar os Estados Unidos, o jornal americano Washington Post já repercutiu, além da decisão dos dois países de ignorar o dólar, a declaração do presidente Lula de que a ilha de Taiwan pertence à China. Tanto que a China constantemente faz manobras, simulando invasões, e os Estados Unidos fornecem armas ao governo de Taiwan. Segundo o jornal, a viagem de Lula à China acontece em um momento em que as relações entre Washington e Pequim se tornam cada vez mais tensas. Um incêndio em um abrigo do Recife deixou quatro pessoas mortas, sendo três crianças e uma cuidadora. O Lar Paulo de Tarso fica localizado na zona sul da capital pernambucana. Segundo as primeiras apurações do caso, o fogo começou por volta das três horas da manhã e, ao que parece, se iniciou por conta de um curto circuito. A Prefeitura do Recife disse que 19 pessoas, sendo 17 crianças e dois adultos, precisaram de atendimento ou remoção de urgência. Além disso, dez crianças foram levadas ao Hospital da Restauração, na área central do Recife. Sete pessoas se encontram na UTI e uma na Unidade de Tratamento de Queimados, em observação. Os bombeiros enviaram 12 viaturas para controlar as chamas, que chegaram a atingir uma casa vizinha, mas ninguém ficou ferido na residência. Nove viaturas do SAMU também atuaram no caso. O fogo foi controlado por volta das seis horas da manhã. O lar é gerido por uma ONG que atua há mais de 30 anos no acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco social. Em lágrimas, o diretor Gessler Carlos, que administra o lar Paulo de Tarso, no Recife, relatou o sentimento que tomou conta dele e de seus colegas de trabalho após o incidente na residência. O sentimento de uma dor profunda, rasgando o coração, mas também de uma fé em Deus inabalável. Se não fosse ela, a gente não estaria em pé aqui conversando com vocês. E a gente tem um lema aqui que é ser cada vez mais um lar que acolhe, sendo cada vez menos uma instituição que abriga. Então, nós temos esse mesmo filho do coração. O prefeito de Recife, João Campos, se manifestou através das redes sociais sobre o caso no abrigo. Segundo o prefeito, o momento é de dor e de solidariedade. Campos afirmou ainda que, desde cedo, equipes de várias secretarias trabalham em conjunto e coordenam o suporte às vítimas. Além dessas manifestações, o Tribunal de Justiça de Pernambuco disse que vai elaborar uma campanha para doação de alimentos, remédios, roupas, brinquedos e material de construção. Também prestará apoio psicológico às vítimas e ajudará na retirada da segunda via de documentos. Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que policiais militares agrediram pelo menos três homens no Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo. Um deles foi brutalmente agredido com socos, chutes e golpes de cacetete. Os outros dois foram derrubados da moto. O caso aconteceu no dia 26 de março, mas as imagens só vieram a público nesta sexta-feira. Nas filmagens, é possível ver um pedestre caminhando tranquilamente pela rua quando, de repente, dois policiais militares saltam de uma viatura e começam as agressões. Mesmo no chão, a vítima é alvo de chutes e socos. Momentos depois, um dos policiais volta ao carro e pega um cacetete para continuar batendo no pedestre, que não reage aos ataques. A brutalidade dura cerca de um minuto e só para quando um carro branco passa pela rua. Nesse momento, o pedestre agredido aproveita para fugir. Logo em seguida, uma moto com dois rapazes vem em direção à viatura da polícia militar. Imediatamente, os policiais partiram para cima dos motociclistas e os derrubaram do veículo. Outras duas motos que estavam atrás do grupo voltaram para acompanhar a situação. Nesse momento, os PMs começaram a interrogar os dois abordados. Nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que assim que tomou o conhecimento das imagens, determinou a imediata apuração dos fatos. E que os dois militares flagrados na filmagem foram afastados das ruas e estão cumprindo serviços administrativos. Escolas particulares de Campo Grande e capital de Mato Grosso do Sul também estão se adaptando e instalando equipamentos para garantir a segurança dos alunos. Por onde nós olharmos, estamos sendo observados. Nesta escola, são mais de 25 câmeras espalhadas em todos os ambientes. Assim, cuida quem está de frente para os monitores e ainda os pais, por meio de aplicativo onde podem acompanhar em tempo real o que os filhos estão fazendo e a movimentação na escola. O investimento em tecnologia é alto e exige constante aperfeiçoamento. No começo do ano, as portas foram trocadas e um sistema automatizado foi instalado para controlar quem entra e sai do prédio. Agora, com a preocupação de ameaças de ataques a escolas, uma nova medida de segurança foi implantada. O botão de pânico em dois pontos estratégicos para situações de emergência. Esse botão de pânico é para causar um som alto, realmente, para que as pessoas possam executar um protocolo de segurança e até mesmo a nossa vizinhança saiba que está ocorrendo alguma coisa aqui dentro da escola. As pessoas que estejam em torno saibam que está acontecendo algum problema e façam essas chamadas para a polícia. Nesta outra escola, é preciso se identificar pelo interfone para entrar. E do lado de dentro, a entrada e outros pontos são monitorados pelo circuito de câmeras. Aqui, os pais também podem acompanhar a movimentação em tempo real. É algo que já se tornou quase unanimidade em estabelecimentos de ensino, numa sociedade cada vez mais cercada pela insegurança. Aqui, o botão de pânico é ligado diretamente à central de monitoramento. Não emite barulho, mas cumpre o papel de chamar reforço se for necessário. Se por uma aventura, a gente nunca quer que aconteça, a gente pode acionar. Então, a gente sempre procura o melhor para os nossos alunos, para que os pais fiquem mais confortáveis. Nós temos também o sistema de monitoramento interno, a gente não abre portões, é tudo pelo interfone e só dá acesso aos pais ao colégio. Entre um cuidado e outro, a rotina vai sendo adaptada para passar tranquilidade aos pais, alunos e funcionários. As brasileiras que ficaram presas na Alemanha por suspeita de tráfico de drogas chegaram hoje de manhã à Goiânia, em Goiás. Segundo as advogadas Luna Provasio e Chayana Kuss, elas saíram de Frankfurt na noite de ontem, fizeram conexão em Guarulhos e chegaram à Goiás. Katina e Jeanne estão em casa. A soltura ocorreu após autoridades alemãs terem analisado vídeos enviados por autoridades brasileiras. As provas tinham o objetivo de comprovar a inocência das brasileiras, de acordo com a Polícia Federal. Jeanne Paulin e Katina Baia foram presas em uma escala em Frankfurt no dia 5 de março. A detenção ocorreu após as duas terem tido as etiquetas das bagagens trocadas no aeroporto de Guarulhos. As malas que viajaram para a Alemanha tinham cocaína dentro e foram apreendidas pela polícia alemã. Por meio das imagens de câmeras de segurança, o delegado da Polícia Federal de Goiás, Bruno Gama, disse que foi possível identificar a atuação de uma organização criminosa na troca das etiquetas. E a seguir, setor de serviços tem o pior resultado da história no primeiro mês do ano. E ainda, aumenta a fila de brasileiros que querem comprar motocicletas no lugar de carros. Com as contas apertadas e a pressa de se locomover pelas cidades, a produção e as vendas de motocicletas têm atingido resultados valiosos para a economia brasileira. Menos gasto com combustíveis, agilidade e preço. Esses são alguns dos pontos principais para a escolha cada vez mais decisiva do público na hora da aquisição de um veículo motorizado. Os dados da Abraciclo, associação do setor, demonstraram um mercado superaquecido, já que com 23 dias úteis, março registrou média diária de 6.349 unidades negociadas no varejo. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, que teve um dia útil a menos, a alta foi de 26,9%. Em março de 2022, foram vendidas 5.002 motos por dia. Seguindo a tendência de compra, o setor de motocicletas mantém o ritmo de crescimento e no primeiro trimestre deste ano, foram fabricadas 397.070 motos. Os números representam uma alta de 21,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. É o melhor dos últimos nove anos. Projetado para o restante do ano, o desempenho dos primeiros três meses, a produção chegaria perto de 1.600.000 motos. Já a estimativa para as vendas em 2023 é atingir 1.490.000 motos, alta de 9,4% em relação ao ano passado. Apesar da expansão expressiva, o perfil do mercado se mantém. Dessa forma, foi analisado que quanto mais forte a fabricante for na baixa cilindrada, ou seja, até 160, é maior a força de venda. Um exemplo disso está nos emplacamentos de motos, que nessa faixa de cilindradas ficaram em torno dos 80% de tudo que é vendido. Isso porque o mercado externo não aparece como opção para crescimento significativo para a indústria de motos. Os fabricantes embarcaram cerca de 10.276 motos nos três primeiros meses deste ano. O volume é 2,9% menor que o registrado no mesmo período de 2022. No acumulado do ano, mesmo com toda a crise econômica que enfrenta, a Argentina foi o principal mercado para a moto brasileira, com 27,3% do total embarcado. A Colômbia aparece em segundo lugar, com 25,2%, seguida pelos Estados Unidos, com 14,5%. O setor de serviços do Brasil caiu 3,1% em janeiro. Foi o pior resultado da história do país. Como em dezembro havia crescido os mesmos 3,1%, anulou a alta do último mês do ano passado. E o faturamento cresceu 0,1%, o que significa estabilidade. Das cinco atividades pesquisadas, cinco caíram. A pior foi de transportes, que além das passagens aéreas, inclui armazenagens e os serviços de correios. Mas quando a comparação é feita com janeiro de 2022, o movimento no setor com o maior peso na economia brasileira foi o dobro. A conta de luz já está mais cara. O aumento passa dos 9% em Mato Grosso do Sul. O Conselho de Consumidores deve recorrer. O reajuste para as indústrias é de pouco mais de 6%. Já para o consumidor residencial, que corresponde a mais de 90% da distribuição da concessionária, o percentual chega a exatos 9,58%. O que significa em valores? Por exemplo, em uma casa onde se consome 50 kWh por mês, o valor da conta era de 42,50 em energia, e agora vai subir para 47 reais. Reajuste de 4,50. Já para quem consome 300 kWh, a conta passa de 357 reais para 390, mais 33 reais. E isso fora os impostos e taxas. O reajuste passou a valer no último dia 8 de abril e atinge 1,1 milhão de consumidores da concessionária espalhados por 74 municípios aqui de Mato Grosso do Sul. Antes da divulgação do reajuste de quase 10% em audiência pública realizada em Campo Grande, em 2 de fevereiro, o representante Daniel veio e afirmou que naquela época o percentual poderia ser bem menor. O número que estava previsto era 8,9%. Com as atualizações de final de ano de alguns componentes de gerador de energia, nós já recalculamos isso, isso dá um abate de 2,5%, caindo para em torno de 6,5%, mas destacando que ainda assim é provisório. Isso não pode ter uma variação ainda para mais baixa ou um pouco mais alta. Isso a gente só com a apuração das contribuições que estão sendo trazidas aqui e as que também podem ser apresentadas no site da ANEL, na aba consulta pública. Provisório que deixou um gosto amargo, já que além de não se chegar aos 6,5%, o reajuste aprovado passou dos 8,9%. Tinha saído o índice de reposicionamento de Itaipu das usinas nucleares Teandra 1, 2 e 3 e elas importavam numa redução de 2,5%. Porém, isso aconteceu em 2 deveres de 2,5% e 23% e o nosso processo afindou efetivamente no dia 4 de abril. Com esse recurso, a expectativa é que o reajuste seja revisto. Nós vamos fazer isso e pedir para a Procuradoria Federal analisar o nosso pleito e a gente tem esperança, sim, sempre nessa redução de trabalhar fortemente o nome do consumidor. Vale ressaltar que o índice de reajuste é mais de duas vezes a inflação dos últimos 12 meses, que conforme o IBGE, marcou 4,65%. Um detalhe importante é que com as chuvas constantes, há um ano não se tem as chamadas bandeiras amarela e vermelha, se permanece na verde, o que faz com que o consumidor não seja ainda mais onerado. Começou hoje o pagamento do Bolsa Família do mês de abril. Os primeiros a receber são os beneficiários com o número de identificação social número 1. Segunda-feira será para os que têm o NIS com final 2 e assim por diante. O valor mínimo de R$ 600,00, além de R$ 150,00 por criança de até 6 anos de idade, poderá ser sacado em qualquer agência da Caixa Econômica. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, disse que a nova farmácia popular deverá ser lançada nos próximos dias. O programa, criado pela primeira vez em 2004, tem como objetivo garantir a continuidade do tratamento de doenças através de medicamentos de graça ou com descontos e fralda geriátrica para a população de baixa renda. No caso de remédios subsidiados, o ministro da Saúde paga parte do valor dos medicamentos, que pode chegar até 90% do valor de referência tabelado, e o cidadão paga o restante, de acordo com o valor praticado pela farmácia. Fechando mais uma semana no mercado financeiro, a repercussão dos investidores sobre a divulgação de dados econômicos dos Estados Unidos, assim como o acompanhamento da viagem do presidente Lula à China, fizeram o dólar fechar em queda pela quarta vez seguida, nesta sexta-feira, de 0,23%, cotado a R$ 4,91 na venda. É o menor patamar em dez meses. Já a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,17% aos 106.279 pontos. As pequenas empresas foram responsáveis por 85% da criação de novos empregos no Brasil em fevereiro. Foram 206 mil vagas. O levantamento divulgado hoje pelo SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, foi feito com base em números do CARGED e do IBGE. Um evento em São Paulo mostrou novas tendências do setor da construção civil, unindo tecnologia e sustentabilidade. O Leonardo Félix foi conferir e mostrou as novidades. O setor da construção civil deve crescer este ano 4,5%. A retomada do programa de habitação popular do governo federal Minha Casa Minha Vida, a estabilidade dos preços dos materiais de construção e a melhora da economia do país, aos poucos, impulsiona o mercado. A FEICOM, principal evento de negócios para os profissionais do mercado de construção civil e arquitetura do Brasil e de toda a América Latina, acontece no São Paulo Expo Center, na zona sul da capital paulista. Somente nos dois primeiros dias do evento, mais de 50% do público estimado compareceu à feira, superando as expectativas dos organizadores. Neste ano, a feira cresceu, com uma ampliação de mais de 40% do espaço para vendas, com relação a 2022, e um acréscimo de 50% no número de expositores, com cerca de 700 marcas. Construção e tecnologia estão andando lado a lado. Novas tendências revolucionam o mercado aqui no Brasil. E uma metodologia recente integra dados aos processos de engenharia, projetos e orçamento da obra, gerando economia e sustentabilidade. BIM, do inglês Building Information Modeling, é a metodologia da construção civil que mais cresceu nos últimos anos e já é uma realidade no país desde 2021. É um processo de trabalho colaborativo em tempo real para a gestão de projetos de construção. Por meio de ferramentas de software para modelagem de edifícios em três dimensões e em tempo real, o BIM consegue centralizar todas as informações em um único modelo, permitindo o estudo de todo o seu ciclo de vida, do projeto à posterior demolição. Com todos esses avanços, os benefícios são visíveis, tanto no menor tempo e custo de produção, além de proporcionar uma construção mais sustentável. A Feicom apresentou uma casa feita em apenas seis dias, que mantém os padrões de qualidade e segurança. Eu diria que nós temos um ganho próximo de até 30% em relação ao modo convencional. Por exemplo, essa casa, na elevação da alvenaria, eu já levo elétrica hidráulica embutida. Então eu não tenho um retrabalho, eu não tenho um corte de paredes para fazer as devidas instalações. À medida que eu monto a laje, eu já tenho os compensadores, as canaletas Jotas, e eu vou apoiando tudo sem quebras, zero de resíduos, sem uso de madeira. E aí eu entro com o sistema de cobertura metálico e já com o quantificativo de todo o material, o quantificativo, por exemplo, das telhas. Então não vai tendo sobra de material, nem retrabalho, nem quebra. Por meio de soluções em realidade aumentada, é possível monitorar o que está acontecendo e replanejar a obra em tempo real, direto do canteiro. Além de possibilitar uma apresentação imersiva do projeto a clientes e a todas as áreas envolvidas no empreendimento. Com isso, através de uma modelagem 3D, a gente cria o que se chama um gêmeo digital. A gente leva esse gêmeo digital para aplicações com uma realidade aumentada e virtual, para ter uma, não para marketing, mas sempre uma interação para gestão, para colaboração, para a maioria e gerar um retorno maior acima de uma construção. No meio de tantos avanços tecnológicos, sua casa também merece alguns mimos. Você pode instalar, por exemplo, uma banheira spa que ajuda no tratamento de doenças crônicas. Ou ter um vaso sanitário controlado por controle remoto. Mas, entre tantas opções, eu gostei mesmo dos assentos sanitários decorados feitos pela artista plástica Carol Stefanini. Ela fez um exclusivamente para a gente, para encerrar essa reportagem. E veja a seguir o governo a entrega lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem, prevendo um salário mínimo de R$ 1.389. E veja também que começa a viagem de oito anos para uma sonda espacial da Europa, chegar a Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar. O governo federal entregou agora à noite o texto da lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem. O governo federal deixou para o último momento a entrega do texto da lei de diretrizes orçamentárias para 2024. O prazo para a entrega da proposta termina neste sábado, dia 15 de abril. A LDO prevê as metas e gastos do governo federal para o ano que vem. Agora, os parlamentares terão até o dia 17 de julho para discutir e aprovar a proposta. Ministros da área econômica e líderes do governo no Congresso Nacional esclareceram que a LDO foi elaborada levando em conta o teto de gastos, que é a regra fiscal vigente. Mas já há uma projeção de gastos caso seja aprovado o novo arcabouço, a nova regra fiscal elaborada pelo Ministério da Fazenda. Inclusive, havia uma expectativa de que o texto da nova regra fiscal fosse encaminhado ao Congresso Nacional junto com a LDO. Mas a entrega formal dessa proposta ao Congresso Nacional vai ficar para a semana que vem, na volta de Lula e Haddad da China. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias publicada em edição extraordinária do Diário Oficial, o governo prevê para o ano que vem um crescimento de 2,3% da economia do país, com uma inflação de 13,5%. O salário mínimo previsto no texto é de R$ 1.389,00, com correção pelo INPC, sem aumento real. Segundo o Ministério do Planejamento, esse item poderá sofrer alterações. A Advocacia-Geral da União pediu para a Justiça que 45 pessoas sejam condenadas a ressarcir os cofres públicos pela depredação causada nos ataques à Brasília no dia 8 de janeiro. O valor total ultrapassa a casa dos R$ 26 milhões. Como forma de garantir o pagamento, a AGU pediu bloqueio de bens dos acusados. Foi o sexto processo movido pela União contra os participantes do quebra-quebra. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal marque e ouça o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre os ataques em até 10 dias. O pedido foi feito pela Procuradoria-Geral da República e autorizado hoje pelo ministro. Moraes disse que o depoimento é uma medida indispensável para que tudo seja esclarecido. Bolsonaro passou a fazer parte do inquérito por compartilhar um vídeo, dois dias depois dos ataques, onde questionava sem provas o processo eleitoral e a vitória do presidente Lula. Das quatro maiores causas de mortes por doenças infecciosas e parasitárias no Brasil, a doença de Chagas é uma. Nos últimos anos, foram registrados cerca de 4 mil óbitos por ano no país que tiveram como causa básica o agravo da enfermidade. Estudos recentes mostram que de 1,9 milhão a 4,6 milhões de pessoas têm uma doença no Brasil. Silenciosa a doença de Chagas é classificada pela Organização Mundial de Saúde como uma das 17 doenças tropicais negligenciadas no mundo. A infecção é causada por um protozoário sendo comum em locais onde o inseto triatomíneo, conhecido como barbeiro, é encontrado, sendo muito comum nas Américas do Sul e Central. Além disso, afeta principalmente as populações mais carentes. Os sintomas podem ser leves, causando inchaço e febre, mas podem durar muito tempo. Se não for tratada, pode causar insuficiência cardíaca congestiva. Já o tratamento se concentra no uso de medicamentos que mata o parasita e no controle dos sintomas. A descoberta do ciclo da doença e a transmissão pelo inseto barbeiro, em 1909, pelo médico e pesquisador brasileiro Carlos Chagas, jogou luz a essa doença, até então negligenciada dos livros de medicina voltados para doenças de países desenvolvidos. A enfermidade afeta mais de 6 milhões de pessoas no mundo. Há ainda um importante problema da subnotificação, visto que de cada 10 pessoas, apenas uma é diagnosticada, de acordo com a Organização Médicos Sem Fronteiras. No Brasil, é estimado que existam pelo menos um milhão de casos. No mundo, movimentos migratórios também fazem com que pessoas convivam com a doença. E a Semana Estadual de Prevenção à Depressão diz que a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul está debatendo a saúde mental. A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul adere à campanha de prevenção e de combate à depressão. O Núcleo de Atenção à Saúde, NAS, realizou um encontro com toda a rede de proteção de saúde mental de Campo Grande. A coordenadora do Núcleo e Defensora Pública, Eni Diniz, explicou a importância do evento e falou sobre o preconceito sofrido por pessoas que tratam de doenças mentais. Nós fizemos uma capacitação da rede sobre o que o SUS oferece ou o que o SUS deve oferecer em atendimento em saúde mental. Nós estamos na Semana do Enfrentamento à Depressão, Semana Estadual do Enfrentamento à Depressão. É um problema latente, muito pouco compreendido e que precisa ter um espaço nas agendas institucionais. Precisa ser debatido. E hoje também é o Dia Nacional de Enfrentamento à Psicofobia, que é a discriminação, atitudes discriminatórias contra pessoas que tenham transtornos mentais. Nós precisamos falar sobre esse assunto, nós precisamos compreender que o transtorno mental é uma doença séria que precisa ser discutida, que precisa ser tratada. A depressão não é frescura e deve ser levada a sério. É uma doença psiquiátrica crônica que atinge aproximadamente 15,5% da população brasileira, segundo a Organização Mundial da Saúde. Falar em depressão, a primeira coisa que nós temos que entender é que todos nós somos vulneráveis, todos nós podemos adoecer. E a partir do momento que você adoeceu, a gente tem que entender que existe algo e depois saber pedir ajuda. Existem profissionais para isso, a gente tem que pedir ajuda. Muitas vezes as pessoas não conseguem, de fato, pedir ajuda. Mas você encontra um colega seu que está nessa situação. Começou a ter um prejuízo no rendimento dele, um estudante que não está indo bem no colégio. Então a gente tem que chegar para essa pessoa e não, de fato, querer tratar essa pessoa, conversar, ajudar. A gente tem que procurar um profissional de saúde mental para isso. O psiquiatra Renato Alves Iga explicou como funciona o projeto social Atenda, que atende pessoas em situação de rua com doenças mentais. O projeto em si, ele aborda pessoas em situação de vulnerabilidade. O que significa? Nós abordamos pessoas com transtorno mental em situação de rua. Então são diversas situações. É um programa que é muito interessante porque ele quebra preconceitos. Muitas vezes quando a gente olha uma pessoa em situação de rua, o que a gente pensa em primeiro lugar? Ah, mas ele usa droga, mas ele é isso ou é aquilo. Não, é uma pessoa que, vamos dizer, o momento que ela vive é de extrema fragilidade. Tudo o que ele tentou na vida deu errado. É fim de linha? Não, não existe fim de linha para ninguém. E o programa Atenda, ele pega exatamente essa essência. Os trabalhadores franceses foram derrotados na reforma da Previdência. Voltaram às ruas e convocaram uma greve geral para o próximo dia 1º de maio. Em meio aos protestos, o Conselho Constitucional da França aprovou nesta sexta-feira as principais medidas da controversa reforma da Previdência do presidente Emmanuel Macron, incluindo o aumento da idade de aposentadoria de 62 para 64 anos até 2030 e o adiantamento para 2027 da exigência de contribuir por 43 anos e não 42 para receber uma pensão completa. O colegiado também rejeitou um pedido da oposição de esquerda que solicitava um referendo para limitar a idade da reforma a 62 anos. Em resposta à aprovação, os sindicatos franceses convocaram uma mobilização excepcional para 1º de maio, dia do trabalhador. O líder de esquerda Jean-Luc Mélenchon tuitou que a decisão do Conselho Constitucional atende aos interesses da monarquia presidencial e não à soberania do povo. Mélenchon também escreveu que a luta deve continuar. O presidente francês, no entanto, já declarou que quer que a reforma entre em vigor até o fim deste ano. Uma atleta espanhola que passou 500 dias isolada em uma caverna, sem contato direto com o exterior nem luz natural, saiu nesta sexta-feira do local e afirmou que a experiência foi excelente, insuperável. Flamini estava a 70 metros embaixo da terra, na caverna em Los Gauchos, perto de Motril, desde novembro de 2021. No local, a atleta contava com livros, luz artificial e câmeras para gravar a experiência, mas não tinha telefone nem instrumentos para controlar o tempo. Ela teve o apoio de uma equipe técnica que deixava a alimentação em um ponto da caverna, sem que houvesse qualquer tipo de contato. Estou há um ano e meio sem falar com ninguém, só comigo mesma, disse Flamini aos jornalistas depois de sair da caverna, que fica a 10 quilômetros de Motril, na Andaluzia. A atleta brincou que não sabia o que tinha ocorrido no mundo, já que continuava vivendo o dia 21 de novembro passado, quando iniciou o desafio. A experiência, que será tema de um documentário, tinha como um dos objetivos registrar a repercussão mental e física do isolamento. Flamini contou que nunca pensou em abandonar a missão, nem mesmo quando enfrentou uma invasão de moscas na caverna. Uma explosão em uma fazenda no estado americano do Texas matou 18 mil cabeças de gado e feriu um funcionário. Autoridades ainda investigam a origem da tragédia, que pode ter sido causada pelo superaquecimento de um sistema para remover esterco. Bombeiros e policiais foram até o local da ocorrência e resgataram um funcionário, que foi levado a um hospital no município vizinho de Lubbock. O comissário da agricultura do Texas, Sid Miller, lamentou a maior tragédia envolvendo gado na história do estado do sul americano e disse que as investigações ainda vão levar algum tempo. O gabinete do xerife do condado de Castro disse a uma afiliada da emissora CBS que um sistema para remover esterco dos celeiros pode ter superaquecido e ocasionado incêndio. Uma das hipóteses é que o gás metano tenha se incendiado e depois se espalhado com a explosão e o fogo. O Animal Welfare Institute, uma das organizações mais antigas dos Estados Unidos, disse que as fazendas devem melhorar seus sistemas para garantir proteção aos animais. A sonda espacial europeia Joyce está a caminho de Júpiter. O caminho é longo, de quase oito anos de duração, mas o lançamento hoje na Guiana Francesa foi um sucesso. A espaçonave se separou do foguete Ariane 5 após 28 minutos do lançamento, que estava marcado para ontem, mas teve que ser adiado por problemas técnicos. Por isso, havia grande expectativa no centro de operações e os cientistas perceberam que tudo deu certo. Houve comemoração. A Joyce vai se separar aos poucos e o módulo central deverá chegar ao maior planeta do sistema solar em 2031. Vai encontrar uma outra missão, a Europa Clipper da NASA, que também está a caminho e estará lá um ano antes. O principal objetivo da missão é investigar três das oito luas de Júpiter, que são mundos cobertos de gelo que podem conter oceanos subterrâneos. Um lugar como esse é potencialmente habitável para a vida. E a seguir, a Igreja Internacional da Graça de Deus promove um sábado dedicado às atividades dos jovens. E ainda, em São Paulo, uma ONG promove o encontro do cidadão com os pássaros da cidade. Hoje é o Dia Mundial do Café. E para celebrar a data, nós vamos mostrar uma mudança de hábito do consumidor brasileiro. Muita gente tem trocado o famoso café preto pelo café especial. Nesta cafeteria, na zona sul de São Paulo, ele domina. Aqui, a gente trabalha com cafés especiais, desde o expresso até os coados. Especial é como é chamado o café puro. O café especial, ele já é feito na colheita manual, onde ele não tem agrotóxico nem conservantes. Já o café tradicional, ele é feito numa torra alta, onde ele já esconde todas as impurezas e imperfeições do grão. Em notas que vão de 0 a 100, especialistas consideram especiais os cafés que pontuam no mínimo 80. A gente trabalha com o expresso de 82 e os especiais de 84 pontos. E esse café especial tem conquistado cada vez mais brasileiros. Segundo a Federação dos Cafeicultores do Cerrado, o consumo dessa modalidade tem registrado aumento anual de 15%. E essa mudança de hábitos também tem sido sentida aqui, nesse estabelecimento. Aqui, a gente sente um pouco mais do que esses 15%. Eu acho que a gente está num lugar onde as pessoas curtem muito café. E a partir do momento que elas vêm, elas falam, putz, ali tem um café diferente, tem um café especial. Especial no nome, no cultivo, na colheita e, claro, no preço. Comparado ao café tradicional, é uma média de 20 vezes mais, às vezes 30 e, às vezes, até mais. Mas Cecília garante que o sabor compensa. Na verdade, os sabores que se diferem pela gramatura e moagem dos grãos. O método Prinsen francesa, ele é um método que não utiliza nem energia, então ele é um método mais ecológico. Já o método Aeropress, ele é um método feito sob pressão. Tem também um método, V60, onde ele é um método que remete mais à doçura e leveza do café. É a doçura natural da bebida feita para ser tomada pura. E que, segundo a Cecília, torna especial. O dia de quem vive essa experiência gastronômica. Ah, café sempre, né? Ainda café bom, não tem como não sair diferente. Obrigado, gente. E o Flamengo tem um novo técnico. Para o lugar de Vitor Pereira, o time anunciou agora à noite, nas redes sociais, a contratação do argentino Jorge Sampaoli. Se a documentação dele estiver em dia, deverá comandar o rubro negro, já na quarta-feira, no Maracanã, contra o nublense do Chile pela Libertadores. Uma das mais antigas empresas de tecnologia do mundo desenvolveu, em parceria com o aplicativo dos Masters, a introdução da inteligência artificial para narrar competições de golfe. Para isso, foi usado um código de linguagem similar ao chat GPT, ensinando ao programa termos únicos do esporte e a referenciar a atmosfera no campo de golfe. Ainda de forma experimental, uma das mais recentes e impressionantes invenções tecnológicas está sendo utilizada nos Estados Unidos. A partir de análises feitas do jogo previamente, o aplicativo será capaz de formular sentenças a retomar suas próprias frases com o tempo. A ideia é, assim como o narrador convencional, entreter o espectador durante as transmissões, estando disponível em todos os vídeos das competições. Mas para aqueles que não querem ouvir a narração durante os jogos, também é possível desativá-la em um menu dentro do aplicativo, ficando apenas com som ambiente no campo de golfe e do barulho, se possível, das tacadas. O golfe é um jogo mais lento, com critérios e ordens bem definidas em que não há choque entre os atletas, de modo a ter um padrão bastante similar entre uma tacada e outra. Sem contar que, além das narrações, o modelo de inteligência artificial também será responsável por projetar o resultado final da participação dos atletas, levando em consideração seu desempenho em competições prévias e a condição climática durante a partida. E hoje é sexta-feira, dia de traçar os planos para aproveitar o final de semana. E com a chegada da primeira edição do Festival Gastronômico das Nações em São Paulo, Os paulistanos terão um cardápio recheado de comida e cultura para aproveitar os dias de descanso. Músicas, danças, comidas. Nesses dias 15 e 16 de abril, o estado de São Paulo ficará pequeno ao receber representantes de mais de 15 países. E para embalar tudo isso, atrações culturais gratuitas e food trucks com comidas típicas vão marcar presença no evento. O tema é a cultura dos continentes e vai contar com a participação de pelo menos duas nações de cada um. No sábado, a programação vai acontecer das 10 da manhã até as 8 da noite. Já o domingo será um pouco mais curto. O festival começa às 10 da manhã e acaba às 6 da tarde. Atrações como a arte do taiko japonês, o famoso sapateado americano, a dança flamenca espanhola e uma apresentação musical peruana já estão confirmadas. E quem estiver no evento pode acompanhar tudo de barriga cheia. Isso porque a variedade de opções gastronômicas chama a atenção. Das famosas empadas chilenas aos apimentados tacos mexicanos, além de algumas outras delícias. Com entrada gratuita, o evento vai ser realizado na Avenida Nadir Dias de Figueiredo, no bairro da Vila Maria, na zona norte da capital de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo, em parceria com a ONG Save Brasil, criou um projeto para conectar o público com a natureza, a partir da observação dos animais nos parques municipais da capital paulista. Em pelo menos um sábado por mês, o grupo se reúne às 7 horas da manhã em algum parque da Prefeitura de São Paulo para observar os pássaros. A passarinhada reúne vários perfis de pessoas em cada encontro. No último deles, 50 pessoas participaram. Segundo os organizadores da iniciativa, o objetivo dos encontros promovido pelo Vem Passar em Ar em Sampa é mostrar a diversidade de aves existentes na cidade, aumentar a consciência ambiental e que as pessoas conheçam os parques da cidade de São Paulo. Também é importante para que as pessoas entendam que no mesmo local em que elas estão, ou bem perto de suas casas, existem várias outras formas de vida, vivendo e sobrevivendo. Mas os curiosos não realizam a visita sozinhos. Durante os encontros, sempre tem um biólogo conduzindo o grupo. Ele tem o papel de passar seus conhecimentos e explicar sobre as aves que aparecem no parque. Além dos visitantes terem um contato incrível com a natureza, os encontros também fazem bem para a saúde física, pois com a caminhada dentro do parque, os visitantes se exercitam. O Vem Passar em Ar Sampa existe desde 2016 e surgiu no Instituto Butantan. Nesta época, os encontros eram feitos um mês no Instituto e, no seguinte, em algum parque municipal. Em fevereiro de 2020, o projeto ficou parado por causa da pandemia de Covid-19 e voltou com mais público em dezembro de 2021. No final de cada passo alinhada, o grupo faz o levantamento do que foi avistado e os dados são inseridos em um aplicativo chamado de eBert. A plataforma possui um banco de dados online, onde os observadores e pesquisadores podem alimentar com informações para futuras consultas. No último encontro, por exemplo, foram identificadas 50 espécies diferentes de pássaros. O encontro deste mês de abril acontecerá amanhã, no Parque Augusta, na Consolação, na região central de São Paulo. O link da inscrição pode ser encontrado no perfil do Instagram da Save Brasil. E neste sábado, a partir das 4 da tarde, adolescentes de todo o Brasil vão se reunir no evento JQV Teams. O encontro é organizado pela Igreja Internacional da Graça de Deus. E aí, galera, o encontro dos Jovens Teams na sede da Igreja da Graça em São Paulo está chegando e é hora de você fazer parte dessa grande festa. O Team Stand On. Esse é o nome do encontro que promete resgatar adolescentes para a palavra de Deus. Na programação, muita música, louvor, pregações, palestras e dinâmicas, ressaltando a identidade desses jovens a partir dos 10 anos de idade. O evento marcará a retomada das atividades presenciais dos adolescentes. O culto será realizado em todas as igrejas internacionais da Graça de Deus do país, que já possuem o movimento JQV Teams. Não me vejo sem a tua presença. Quem traz mais informações sobre o grupo e o evento é a líder nacional do Crianças que Vencem, Jusimara Oliveira. Há mais ou menos quatro anos, nós unimos crianças que vencem com jovens que vencem, porque os nossos adolescentes, eles não tinham uma transição natural para a juventude. Então a escolinha abriu as portas e os jovens que vencem vieram para dentro da escolinha para então trazer a palavra de Deus na linguagem e a maneira do adolescente. Aí nasceu o JQV Teams. Nós queremos apresentar Jesus ao adolescente como o melhor amigo, que ele tenha realmente a sua identidade reafirmada em Deus, para se revestir da armadura de Deus, mas a maneira do adolescente. Ela aproveita para fazer um convite a todos os adolescentes. Nasceu no coração de Deus e você, Tim, é plano e sonho do Senhor. Esteja conosco neste sábado. Nós estamos unidos pela fé e o amor de Deus uniu crianças que vencem e JQV para que você tenha acesso, espaço, seja ouvido e que a bênção do Senhor alcance os seus mais profundos sentimentos. Você não precisa se sentir sozinho. Você é filho de Deus e o Senhor te deu uma família. E aí, galera? O encontro do Jovem Teams na sede da Igreja da Graça em São Paulo está chegando. E é hora de você fazer parte dessa grande festa. O evento perfeito para quem quer se divertir, aprender mais sobre Jesus e fazer novas amizades. Então, chame os amigos e mostre que você está on. Este sábado, às 4 da tarde, na Avenida São João 791, bem pertinho do Metrô República. Não fique de fora. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Em mais uma semana, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite. Fique na paz. Tchau. 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 Uma atleta espanhola que passou 500 dias isolada em uma caverna, sem contato direto com o exterior nem luz natural, saiu nesta sexta-feira do local e afirmou que a experiência foi excelente, insuperável. Flamini estava a 70 metros embaixo da terra, na caverna em Los Gauchos, perto de Motril, desde novembro de 2021. No local, a atleta contava com livros, luz artificial e câmeras para gravar a experiência, mas não tinha telefone nem instrumentos para controlar o tempo. Ela teve o apoio de uma equipe técnica que deixava a alimentação em um ponto da caverna, sem que houvesse qualquer tipo de contato. Estou há um ano e meio sem falar com ninguém, só comigo mesma, disse Flamini aos jornalistas depois de sair da caverna, que fica a 10 quilômetros de Motril, na Andaluzia. A atleta brincou que não sabia o que tinha ocorrido no mundo, já que continuava vivendo o dia 21 de novembro passado, quando iniciou o desafio. A experiência, que será tema de um documentário, tinha como um dos objetivos registrar a repercussão mental e física do isolamento. Flamini contou que nunca pensou em abandonar a missão, nem mesmo quando enfrentou uma invasão de moscas na caverna.